Se você tá estressado, não tenho nada com isso Se está todo endividado, não tenho nada com isso Se está sujo na praça, eu não tô nem aí Se sua sogra achou graça, eu não tô nem aí O meu negócio é ficar aqui no meu corguinho pescando lambarim Se você tá com cirrose, não tenho nada com isso Tá morrendo de overdose, não tenho nada com isso Se ganha salário mínimo, eu não tô nem aí Se anda igual sardinha no ônibus, eu não tô nem aí O meu negócio é ficar aqui no meu corguinho pescando lambarim Se está sendo chifrado, não tenho nada com isso Seu aluguel tá atrasado, não tenho nada com isso Você não dá mais no coro, eu não tô nem aí Sua mulher tá com ouro, eu não tô nem aí O meu negócio é ficar aqui no meu corguinho pescando lambarim O meu negócio é ficar aqui no meu corguinho pescando lambarim O meu negócio é ficar aqui no meu corguinho pescando lambarim O meu negócio é ficar aqui no meu corguinho pescando lambarim O meu negócio é ficar aqui no meu corguinho pescando lambarim O meu negócio é ficar aqui no meu corguinho pescando lambarim